Moda masculina até que tamanho? Até o tamanho 80 e feminina até o tamanho 60. Então você aproveita a caoa e o bom gosto e a forma de pagamento? Tudo em 4 vezes sem juros. Chega perto, dia das mães, você tem um exemplo... Olha, esse conjunto tá lindo, mas a calça tá saindo quanto? Só 24 reais. Aquela moda transada dia a dia, uma festa, você encontra. Tiversos endereços, Praça da Árvore, Santo Amaro, Tatuapé, lojas que abrem no domingo. Paraíso Santana e Lapa, Ponta de Estoque, que fica só no Bom Retiro. E a grande novidade, Pinheiros, 6973-6618, liga e se informe, Cauê. 4 vezes sem juros.